Hoje é o início de uma história linda que a gente vai escrever junto aqui no canal. Que beleza, hein? Porra, seja bem-vindo. Que recepção aí da rapaziada, hein? Muito bacana. Um salve aí pro clã. Pau erguido. Conjunto. Pau erguido é trollagem? Ah não, né, hein? Olha o Casimito, mandando 100, subscribe, mito, casimito, god. Obrigado. Tamo junto demais. Tem o cima, tem o cima. Tem o squad inteiro em cima, galera. O que é isso? Que isso bacana. E jogou um filho. Caraca. Jogou um filho. E olha o Paulo, que eu perguntei pro Andrés quando eu cheguei, falei, e aí cara, vai dar algum lance? Ele falou, o quê? Esse chão aqui que você tá pisando nessa casa, metade dessa casa é minha. Nine in the next. Felipe Andreoli, finalistas. O Cruzeiro realmente tem um significado muito especial pra mim. O clube que me revelou pro mundo, o clube que me deu essa grande oportunidade. Eu vejo uma esperança, acredito muito no potencial que eu tenho pra reverter essa situação e colocar o Cruzeiro onde merece estar. Então, eu tenho muito a retribuir ao clube que me projetou pro mundo. Ó, eu queria saber se vocês aceitam que eu crie o troféu Claston pro melhor goleiro do Cariocão. Cara, existe o... Temos um rego, né? Teremos. Temos um rego, temos. Fizemos história, né? O Cruzeiro fez história. Conquistou o acesso mais rápido pra Série A. Graças a Deus que a gente teve uma folga aqui, com sete rodadas a gente classificou. A mãozinha na cintura do Cafu. Tá de brincadeira comigo, né? Jogou onde, né? Jogou onde? Jogou onde. Você desmoraliza completamente o cara, né, Cafu? É, amigão. Mais uma vez. Tô te falando, broda. Vai cair pra você. As duas vezes. Vai cair sempre. Completa 20 anos do Penta. Cês tão ligado? Que é isso? Olha como é que passou rápido. Caraca, que jogada, mano. Como é que essa bola não entra? Copa do Mundo é a competição mais importante do mundo. É onde todo mundo quer ganhar. Tô muito confiante e otimista com o momento da seleção brasileira. Galera, eu preciso ir no banheiro. Como é que eu faço aqui? Só espera aí pra dar play, cara. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti